Olá, hoje vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para GPS, sincronismo, banco de dados, redes grandes de computadores, redes de bolsa de valores, e para sistemas de plantio, coleta, sistema agrícola, o agro-business. Bom, é o nosso receptor de GPS que usa um sistema integrado aqui de diversidade de duas antenas de GPS, com sistema de proteção independente. O que você ganha com isso? É mais sinal, você não perde sinal de GPS, reduz bastante essa hipótese, mesmo que a antena entrar em falhas ou em curto, né, ele utiliza duas antenas ativas de GPS. Dispensa o uso de fonte de alimentação externa, quer dizer, aproveita a própria energia da fonte USB. E vamos falar aqui dos nossos gráficos aqui, tá vendo, ó, maior sinal de GPS. Se você aproxima mais, né, dos sistemas de constelação, ó, o posicionamento aqui, e o item aqui legal aqui é esse aqui, ó, é o P-DOP aqui, ó. Então, ele varia aqui, ó, de 1.5 a 1.8. Vamos ver se ele vai normalizar aqui, ó. Ó, aqui ele posiciona aqui, ó, a constelação de satélites, né, onde você está, ó. Olha lá o P-DOP lá, 1.5. Quer dizer, e agora vamos fazer um simulado aqui, ó, tá vendo, ó, que tá o sistema funcionando. Eu vou obstruir uma antena de GPS, ó, com a mão aqui, ó, né, pra quem sabe a mão, olha, é condutora, né, uma barreira. Lá é a umidade, o sangue na mão, né, os ossos, ó. Você vê que mantém a quantidade de satélites lá, ó, vou tirar a mão, ó. Você vê que vai subir um pouquinho, né. E agora eu vou obstruir a outra antena aqui, ó, tá vendo, ó. Ó, sinal degrada. Mas não cai o sinal de satélites, ó, nenhuma quantidade de trackeada. Reduz, mas não cai. Eu vou tirar a mão agora, ó, como a gente consegue se frisar lá na tela e a mão aqui, ó. Eu vou levantar a mão, tirar a mão, ó. A quantidade de satélites sobe, né, ó. Então é um sistema robusto, né, ó. Mais sinal, você não perde o sincronismo pra, principalmente pra quem faz drive test, pra sistemas celulares, 2G, 3G, 4G. É, etc, ó. Sistema de posicionamento, coleta de dados, né. E olha que legal aqui, ó. A gente tá no sistema indoor aqui, ó. Aqui ó, a janela do laboratório tá a 4 metros. Aqui é uma janela de alumínio, né. E tá com a grade aqui, ó, persiana de alumínio também. E aqui é o laboratório, né, ó. E olha que legal que a gente tá debaixo de uma laje aqui. E em cima ainda tem um outro telhado ainda. Tá, ó. Então é muito mais sinal. Muito mais robusto, ó. Aqui a placa. Sincronizando, né, ó. Um pulso por segundo. E é isso aí, ó. É um sistema nosso aqui patenteado, né, de diversidade. Criado pra sistemas de redes celulares complexas, né. E também vamos entrar no mercado agora pra coletadeira aí. Sema de coleta de dados pra tratores, pra plantio, adubação e etc. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. Tem sempre novidades aqui. Na parte de antenas, etc. É um produto nacional patenteado aqui por nossa empresa aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 700 de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, né, ó. Aqui ele usa antenas ativas, né, de 30 dB de ganho. Usam duas. Dispensa fonte, né, de alimentação, ó. É uma placa aqui nacional. Nossa placa, né, desenvolvida aqui na nossa engenharia. E é isso aí, ó. Lá vai numa estrutura metálica, né, que tá aberta pra gente ver aqui. As pessoas falam, acho que é importado, né. Mas é nacional. E é isso aí, ó. Muito obrigado. Um abraço aí. E não esqueça aí, ó. De se inscrever no nosso canal. Deixar seus comentários aí. E até a próxima aí, viu. Valeu, vai. Estamos juntos aí. Valeu, um abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL